Hoje nós aprovamos na Câmara o projeto de lei que cria sanções administrativas contra aquela pessoa que foi comprovada que fez maus tratos, sanções no campo penal e criminal, a justiça não somos nós que fazemos essa doutrina. Então a partir de hoje, a partir do momento que for sancionada a lei, aquelas pessoas que promoverem maus tratos não vão poder mais prestar concurso público municipal durante 5 anos, não vão poder participar de nenhum programa do governo municipal durante 5 anos, não vão poder vender para a prefeitura de Goiânia, não vão poder participar de programas de refins ou de qualquer tipo de desconto promovido aqui pela nossa capital. É uma vitória da vida, uma vitória dos animais, principalmente aqueles animais que eram maltratados, sofriam maus tratos e as pessoas não tinham nenhum tipo de sanção.